Olá pessoal de casa, sejam bem-vindos. Começa agora mais uma edição do AgroTour. Hoje você vai acompanhar a descoberta de uma planta rara no noroeste do estado. Confira ainda o cultivo de uvas e suas produções. E um passeio pela colheita do kiwi em São Luís do Puro Nam. É agora no AgroTour. Em Tuneiras do Oeste, uma planta ancestral foi descoberta por pesquisadores. Segundo eles, uma evidência de que um dia existiu cerrado na região noroeste do estado. Em mais uma expedição, pesquisadores do Museu Botânico de Curitiba descobriram uma espécie de planta que nunca tinha sido vista no Paraná. No meio do capim, o que passaria despercebido para muita gente, se revelou uma descoberta científica aos olhos treinados dos pesquisadores. No ano de 2018, eu estava com meu colega Heraldo Barbosa, numa região lá do noroeste do Paraná, atrás de plantas para plantar aqui no Jardim Botânico de Curitiba e também para colocar aqui na coleção científica do Museu Botânico. Então a gente estava lá numa região que parecia ser um resquício de cerrado e acabamos nos deparando com uma planta lá bem curiosa e bem rara. A planta foi encontrada bem aqui, no município de Tuneiras do Oeste, ao lado de Cianorte. E o interessante é que o Isoetes é uma planta típica do cerrado brasileiro e foi descoberto numa região de florestas, o que pode indicar que há milhares de anos o noroeste do Paraná foi coberto pelo cerrado. O nome científico dela é Isoetes panamenses, porque foi descoberto primeiro no Panamá, América Central. E, como eu disse, ela é uma planta ancestral que é do grupo das samambais e chaxins. Uma particularidade desses Isoetes panamenses é que no Brasil ele só ocorre no bioma cerrado. E a gente sabe que o Paraná tem aqui uns relíquidos de cerrado, ou seja, partes de vegetação de cerrado ilhadas no meio da floresta coralcária, no meio da floresta nacional. Acontece que lá no município de Tuneiras do Oeste ainda não se conhecia um remanescente de cerrado. E por encontrar essa planta isolada lá, a gente teve essa evidência que provavelmente na última era glacial, aquela região de Tuneiras do Oeste era a maior parte cerrado. E hoje em dia está ilhado no meio das florestas mais úmidas. Então, assim, essa planta, não só por ser um novo registro para o Estado, mas por trazer uma evidência, assim, ecológica, de como era a vegetação do Paraná há milhares de anos atrás. A descoberta foi publicada em uma revista científica internacional especializada em biodiversidade. No campo, eu estava com o meu colega, quando a gente achou, a gente já viu que era uma planta inédita para o Paraná, e avisamos o meu colega, o Giovanni Pereira, que fez mestrado e estudou esse grupo de plantas. Então, a gente enviou a amostra para ele. Ele levou praticamente um ano, um ano e meio para analisar ela, para identificar qual espécie era dentro desse gênero. E aí, então, eu, ele e o antigo orientador dele, o professor Paulo Alabiak, preparamos um artigo para divulgar essa descoberta. Não só do novo registro no Estado, mas também essa questão das áreas relíquidas, assim, de cerrado no Paraná. Agora, a Isoetes, encontrada no Paraná, faz parte do acervo do Museu Botânico Municipal, junto com outras 430 mil amostras de plantas do Brasil e do mundo todo. O Museu Botânico, ele é a quarta maior coleção de plantas do Brasil. Então, a gente tem, provavelmente, um terço das espécies que ocorrem no Brasil estão guardadas aqui. Nossa equipe foi até uma vinícola premiada em Colombo te mostrar o melhor Cabernet Sauvignon do Brasil. O Parreiral de Uvas Merlot, atrás da vinícola, é novo, tem apenas um ano. Mas a história da Franco Italiano é bem mais antiga. Começa no fim do século XVIII, quando os bisavós de Fernando iniciaram a produção de vinhos na região. Meus bisavós franceses, que são da parte paterna da família, colonizaram essa região onde a vinícola se encontra. E meus bisavós maternos, que são na área rural e central aqui do município de Colombo, que são de forma maior coloritaliano do Estado. E ambos, por coincidência, faziam vinhos. As gerações foram passando, meus pais se encontraram e formaram a Franco Italiano. E assim, a gente mantém os dois vinhedos nas duas localidades, uma aqui na sanidade e outra na parte italiana, e continuamos produzindo os vinhos. Sempre com foco na produção de vinhos de mesa. E depois, meus pais continuaram, e a minha geração também foi indo, tentando evoluir a linha de vinho. A maior parte das uvas usadas aqui para a fabricação de vinhos e de espumantes vem de famílias parceiras dos estados da região sul. Nos últimos anos, a viticultura paranaense passou a produzir uvas cada vez melhores para a produção de vinhos finos, o foco da vinícola hoje. A incidência, bastante, de a gente estar muito próximo aqui da gente lixir, que são um dos grandes produtores mundiais de vinho, né? E ter acesso a esses vinhos fez com que mudasse bastante o paladar do consumidor brasileiro nos últimos anos. E deu um alerta para as vinícolas brasileiras que elas precisavam ter qualidade em seus vinhos. Então, as vinícolas reformularam seus vinhedos, né? Hoje, praticamente, não existem mais vinhedos em sistema latado, nós estamos somente em sistemas de paldeira, para menor produtividade por hectare, né? Todos esses fatores focam o compromisso com a qualidade, né? Então, as vinícolas brasileiras entenderam que precisam, além, lógico, dos custos do Brasil que envolvem todo o processo, mas também focar a qualidade do produto, né? Então, a gente tem que ter vinho bom na garrafa para o nosso consumidor entender que nós temos condições de fazer grandes vinhos. Toda essa experiência já rendeu à vinícola vários prêmios. Neste ano, um dos vinhos da Franco Italiano conquistou pela segunda vez consecutiva o prêmio de melhor Cabernet Salvignon do Brasil. A grande prova Vinhos do Brasil reuniu quase 150 vinícolas de nove estados brasileiros. O título, dividido com outra vinícola paranaense, foi para o Censurato, um Cabernet Salvignon envelhecido por 12 meses em Barril de Carvalho. O reconhecimento atrai ainda mais visitantes para o local em Colombo, na região metropolitana de Curitiba. O turista pode conhecer todos os espaços da vinícola e saber mais sobre a vitivinicultura. Então, a vinícola puritana é aberta diariamente, né? Para receber os turistas aqui, para conhecer nossas instalações e degustar alguns vinhos conosco. Nós temos hoje a disposição das visitas guiadas, né? Que é só solicitar aqui na vinícola e também algumas degustações e um jardim que a gente abriu para que as pessoas possam degustar alguns vinhos. E também dentro da região metropolitana aqui, nós temos o roteiro dos vinhos finos aqui, né? Das vinícolas, onde o turista pode vir para lá. Então, é uma coisa muito bacana, uma nova realidade aí da viticultura paranaense. E vamos agora para um pequeno intervalo e já voltamos. Você aí de casa gosta de kiwi? A fruta, oriunda da China, é rica em vitaminas e proteínas, além de prevenir doenças cardiovasculares. Nossa equipe foi acompanhar a colheita em São Luís do Purunã. No horário marcado, o ônibus sai do estacionamento do Sesc da Esquina, em Curitiba, rumo a mais um passeio turístico. O destino, o distrito de São Luís do Purunã, no município de Balsa Nova, região dos Campos Gerais. O trajeto tem cerca de 50 quilômetros em menos de uma hora. O grupo de 10 pessoas chega à chácara Kiwi da Serra, que possui 15 hectares cultivados da fruta. A gente começou há cinco anos atrás, né? Então, como primeiramente em uma parceria com as pousadas da região. E experienciar essa colheita do kiwi, né? Então, aqui na região, a gente é o único produtor de kiwi, né? Na região de Balsa Nova. E deu muito certo, desde o primeiro ano em que a gente abriu, né? Sempre tem aumentado o número de visitas aqui conosco, né? O passeio pela propriedade dura cerca de duas horas em um trajeto de dois quilômetros, cercado pela beleza da mata nativa. No meio da serra e a mil metros de altitude, o turista conhece um pouco mais sobre essa fruta exótica de origem chinesa. As pessoas, quando terminam o passeio, elas ficam extremamente satisfeitas, porque além de terem passado um dia atípico em meio da natureza e desse espetáculo de plantação de kiwi, elas ainda saem com um brinde, com uma caixa de 5 quilos de kiwi para comerem no momento ou levarem para casa. Então, é uma satisfação muito grande. As visitas aos pomares de kiwi acontecem somente na época da colheita da fruta, entre os meses de março a maio, todos os anos. Os proprietários aqui da chacra resolveram abrir local para visitação em 2016. Foi quando começaram a chegar os primeiros turistas. E eles vêm daqui de perto mesmo, de Campo Largo, Ponta Grossa, Curitiba. O que tem tudo a ver com o momento que estamos vivendo. Por causa da pandemia, as pessoas têm optado por fazer turismo perto de casa e em locais ao ar livre. Principalmente os lugares próximos e ambientes que você tenha contato com a natureza. O turismo rural é o maior exemplo disso. No Paraná, nós temos uma gama imensa de opções de turismo rural. No meio do caminho, uma parada para a água na companhia de três simpáticos cavalos. E no fim do passeio, a tão esperada colheita do kiwi. O visitante pode escolher as melhores frutas direto do pé, saboreá-las e sair daqui com a sacola cheia. O pessoal fica surpreso com a quantidade de kiwi, né? Então, o pessoal, muitos nem conhecem, acham muito que é parreira, né? Silvana é do interior de São Paulo e mora em Curitiba há quatro anos. Para conhecer mais a região, ela costuma fazer passeios aos finais de semana. Adorei, eu gostei de conhecer o local, que eu não conhecia. E a questão da cultura mesmo, né? Do kiwi. Que eu também só tinha visto os pés de kiwi por foto na internet. Eu nunca tinha visto, assim, de perto. Eu achei que é uma coisa, assim, fácil. No começo eu fui lá e eu estava fazendo errado, né? Eu estava torcendo o cabinho do kiwi. Aí a moça me explicou que não é daquela maneira. Então, a maneira correta é bem fácil. Apesar de ter um cabinho ali grosso, ele se desprende muito fácil. É lógico que para quem faz esse trabalho aí profissionalmente, que colhe, carrega todo esse peso durante o dia, não é uma coisa fácil, né? Mas para a gente aqui, para aprender e conhecer, foi legal. E agora você vai ficar por dentro das inovações e tecnologias que estão sendo produzidos no mundo agro. No quadro Inova. E hoje no quadro Inova a gente vai conhecer a história de uma startup daqui de Curitiba que faz a coleta do lixo orgânico de empresas e residências e transforma o resíduo em adubo. Estes dois jovens engenheiros encontraram na compostagem uma forma de trabalho com propósito. Hoje eles atendem empresas e famílias de Curitiba e região com serviço de coleta e transformação do resíduo em adubo. A gente realiza a coleta desses resíduos que as pessoas ali juntam, acumulam durante a semana ou durante períodos mais curtos ali. A gente acaba trazendo os resíduos aqui hoje para o nosso galpão. Realiza o transbordo e acaba levando ele para ser compostado no nosso pátio. E aí a gente transforma hoje todo esse resíduo em adubo. É um processo que ele é feito através da decomposição da matéria orgânica com fungos e bactérias. Então através desse processo a gente consegue reduzir a emissão de gás metano no planeta. Quem topa participar do processo e se responsabilizar pelo destino do lixo que gera, recebe em casa um baldinho e uma sacola à base de mandioca para poder separar e fazer a destinação correta dos resíduos. As empresas que entram na onda também contribuem com o planeta e ainda economizam. Uma vez por semana a gente passa na casa do cliente e coletar o resíduo orgânico. E a gente também atende as empresas. As empresas é um pouquinho diferente. A gente deixa as bombonas de 50 litros nos clientes e daí o plano é bem específico. A gente atende pequenos clientes como cafés, até hospitais e indústrias que vão precisar de bastante bombonas. A empresa tem pouco mais de dois anos e nesse período já transformou mais de mil toneladas de lixo orgânico em adubo e evitou o uso de um milhão de sacolas, a partir de uma nova metodologia de coleta do lixo orgânico que não utiliza sacos plásticos. E quem contribui com o meio ambiente, é claro, merece ser recompensado. Todos os meses os clientes ganham mudinhas de hortaliças ou um pacote de adubo orgânico. E a gente também entrega essas mudinhas como forma de todo mundo conseguir enxergar que esse resíduo vai para o baldinho, ele vai para o lixo, entre aspas, e aí ele é reciclado, então ele volta como uma forma de alimento para mim. A startup já emprega 17 funcionários e atende 650 residências e 150 empresas de Curitiba e região metropolitana. Mas esses jovens engenheiros querem chegar ainda mais longe. E a gente visa em 5 anos ser a maior empresa de coleta e compostagem de resíduos orgânicos do Brasil. O Agrotour se despede por hoje, mas você pode continuar nos acompanhando no YouTube. O endereço eletrônico é esse que aparece na sua tela. Obrigada pela sua companhia e nos encontraremos no próximo programa. Até lá!